E é legal também que a gente atende muito público celíaco, público intolerante, diabéticos, mas quem vai muito mesmo na Cacau, o grande público, é quem tem uma alimentação mais saudável. Um estilo de vida mais saudável, né? Quem quer comer um doce ali, mais equilibrado, mais nutritivo, sem açúcar. E tem a oportunidade de colocar aquilo no seu dia a dia. É, pelo menos, nem que seja uma vezinha na semana, né? É, e assim, e também pra quem tem alguma intolerância, algum problema alimentar, tem a liberdade de chegar lá e poder escolher, né? A gente já viu cliente chorando de emoção, porque eu não comi uma empada desde que era criança, sabe? E eu chorei. E a Bárbara chorando, e abraçou a Bárbara. Foi, muito massa. É, você se emociona. Não, até hoje eu me emociono, sabe? Chegar uma pessoa lá na... Eu gosto muito de ficar na frente de loja, até com saudade disso, porque eu tô muito em casa. E de chegar alguém e perguntar, ah, o que é que é sem lactose aqui, o que é que é sem glúten aqui? E a atendente falar, tudo. Aí o pessoal olha assim, tudo mesmo? Tudo mesmo, eu posso escolher o que eu fizer. Isso é pegadinha, né? E eu me realizo com isso. Tem criança que chega, eu vi no Rio Mar, mês passado, uma criança, meu Deus, eu posso comer tudo. Ô, cara, legal. É muito legal, é muito libertador, né? É muito bonito. E você vê a pessoa poder escolher, e eu me vejo nisso, né? Porque a cacau me liberta muito. Eu chegar lá e poder comer o que eu quiser sem pensar, é muito maravilhoso. E eu não enjuro as minhas receitas, eu como tudo e como muito. E assim, amo doce, como meu doce todo dia, como meu chocolatinho, né? Como meus salgados, meu açaí, minha salada. Então, assim, e não precisar pensar. Eu ainda não provei os salgados, viu, de vocês? Aí, você tem que provar. A Imparo de Franca com Alho Paró faz muito sucesso. Provei a torta cacau e a Red Velvet, é? É, a Red Velvet. Também temos doces veganos, né? É, a gente tem doces veganos. Sem leite. Tem sem leite, então... Pra conseguir... Vegana aí eu já acho exagero. Pois você deve... Ou se soubesse que eu faço isso, não tô de vegano pra você. Eu já acho exagero, né? Mas aí também tem muita coisa boa pra vegano hoje em dia. Tem muita coisa maravilhosa. E eu acho que essa questão da gente abrir a mente da gente, ver que tem um mundo de possibilidades. Tem um mundo de possibilidades que a gente pode levar. E eu acho, assim, que o empreender é difícil. A gente tem muitos desafios no dia a dia. Desafios financeiros, desafios com pessoas. Desafios e desafios e desafios, né? Coisas novas que surgem. É imposto. É não sei o que. É... E... Faz parte. E fazem parte. Né? E que... Mas o que paga... O que faz... O que paga o salário da gente, eu digo, né? O que faz os nossos olhos brilharem. O que nos encanta. É ver um cliente estar ali, sentado na mesa. E fechar o olho porque tá gostando, sabe? Ver uma pessoa chegar e comer. E saber que pode comer o que quiser. Que não vai passar mal. Sabe? Ver o cliente gostando, voltando. Isso é que faz os nossos olhos brilharem. É isso que move a gente. E saber o que a gente tá fazendo ali é de coração. Porque ali tá impresso o Pedro e a Bárbara. Sabe? O nosso estilo de vida. O que a gente acredita. O que a gente busca. Né? Então... Tá cacau fresh veio pra afirmar isso, né? Eu acho que... Que... Pra dizer que não. A gente precisa realmente fazer o que a gente vive. Não é o que tá ali no nosso... Nosso dia a dia. No que a gente ama. Porque... É muito fácil pra gente falar da cacau. Ser cacau, né? Cacau saudável. Cacau fresh. É muito fácil porque é o que a gente... É a nossa vida. É muito da nossa essência. Não só porque a gente construiu. Mas é porque tudo que tá lá... É feito com muito carinho. Com muito empenho. Não só de nós dois, né? Com toda a nossa equipe. Que hoje já são 60 pessoas que trabalham com a gente. Não só de nós.